Seu nome? É o Wilton Você já tá prosperando já? Graças a Deus eu matei a crise Cheguei no pó Todo mundo já me conhece Eu cheguei aqui paraplégico, o senhor lembra da história Aí eu tive uma causa na justiça Ele não andava, esse homem Você tá elegante, rapaz 2011 eu cheguei na igreja Saindo de uma cama paraplégico Você aproveitou o frio, porque no calor não dá pra botar esse casaco não Com 200 quilos Eu cheguei aqui, né? Você tinha 200 quilos, não andava Não andava, paraplégico anda numa cama Aí depois disso Uma situação financeira Quebrado, no lixo, na lama Ainda por cima perdeu o emprego É, a última vez que eu estive aqui Era o meu aniversário domingo, dia 10 Você tinha perdido o emprego? É, dia 11 me mandaram embora Já mudou de lá pra cá? Hoje eu tô empregado, faz uma semana Eu peguei aí os carnês que o senhor mandou Escreve aquele, a sequidão que você tá ruim na sua fase que você quer Daí eu peguei quatro carnês e pus Foi o bispo que mandou você pegar esses quatro aí? Não, eu peguei Eu dei 15 mil reais quando mandaram embora, lembra? Você deu 15 mil de oferta? É, eu tava sem dinheiro, eu peguei e investi na obra Agora eu tô ganhando quatro vezes mais Então tá bom Então tá bom